Quando o Atlético contrata um Keno, eu vejo que isso não é só no Atlético não, não é exclusividade do Atlético, mas acaba suprimindo um pouquinho da necessidade que nós temos do futebol mineiro de valorizar a base, sabe? Eu acho que o Marquinhos demonstrou hoje o seu potencial, ele deu assistência para o gol, super ativo, super participativo. E aí você traz um Keno, que é um investimento alto, né? O Atlético vai ter que um salário, vai arcar com os salários altos do Keno. E você pega o Marquinhos, que poderia fazer um bom papel, que poderia assumir uma condição de titular, e ele vai ser relegado a esse talismã, como citou o Vinícius, bem colocado. Esse é aquele jogador do segundo tempo, para tentar fazer algo diferente. Eu acho que o futebol mineiro, o Cruzeiro está fazendo isso por necessidade, né? Porque não tem mesmo, tem que colocar o meninado. O América deu outro exemplo hoje. Tentou com o Léo Passos, que veio da base do Palmeiras, não arrumou nada. Aí coloca o Vitão, o menino está aqui, está na base, lutando, foi lá e resolveu o jogo para o América. Eu acho que a base do futebol em Minas, de todos, América, Atlético, Cruzeiro, ela é relegada a um plano, não vou nem falar se é segundo, terceiro, quarto ou quinto, mas ela é relegada a um plano que não deveria. Deveria ser melhor aproveitado, deveria ser mais valorizada, e não ser utilizado só quando há uma emergência, uma grande necessidade, como está fazendo o Cruzeiro agora. Então, o Atlético poderia valorizar um pouco mais o Marquinhos. O América teve o exemplo hoje, com o Vitão, de dar mais chances. Primeiro tenta um equatoriano, um argentino, um paraguaio, aí se nenhum deles der certo, todo mundo vê se na base arruma alguém. E geralmente na fogueira, né? Então, nesse time bom, nesse bom time que o Atlético está montando, acho que teria espaço, sim, para o Marquinhos. Mas, óbvio, quando você tem um jogador de um investimento que o clube pode fazer, no caso, o Atlético com os seus parceiros comerciais, vai tentar, então, essa contratação do Queno, mas acho, honestamente, que tira um pouquinho do brilho, da gana, da oportunidade mesmo para o Marquinhos. E outras situações dentro do próprio elenco, né? Hoje a gente viu que o Júnior Alonso certamente será titular, tem qualidade para isso, mas por que não? O Gabriel, que estava lesionado, não pôde jogar, eu acho que é um baita de um zagueiro, merece um pouco mais de oportunidade quando estiver inteiro. Eu sinto falta disso, sabe, André? Um pouquinho mais de carinho com a base. Todo dirigente fala, a solução é a base, é vender jogador, a gente precisa vender, mas não dá oportunidade para a base? Você vai esperar vender o Queno? Acho que não, né?